Foi na garra, foi na emoção, foi no sofrimento e o Timão está em mais uma final da Contratações. Mesmo assim, o time conseguiu chegar à final da Copa do Brasil. O jogo ontem foi contra o Flamengo, as duas maiores torcidas do país, e foi um conflito emocionante decidido por um menino, revelado pela base do Timão. O ruído produzido por 44.606 pessoas, avisava que era noite de decisão, Maria Valentina entrou em campo com o papai Clayson pela primeira vez. Ela nasceu prematura e passou 28 dias na UTI, e no colo do pai, dormiu. Todo mundo já sabe quem passou para a final da Copa do Brasil, todo mundo já sabe que foi o Corinthians, mas nossa história vai tratar dos detalhes. Os detalhes dessa noite histórica para os corintianos e algo também muito importante. Emily, preste atenção nisso. Para rivalizar com a torcida que é chamada de Fiel, o personagem lá do Maracanã, será que voou até Itaquera? E os dois técnicos têm muito em comum. São jovens, buscam um grande título na carreira e vira e mexe. Aparecem com as mãos para trás. Jair Ventura não ficou assim por muito tempo. Quando o Jadson recebeu e olhou para frente, o técnico armou a vibração. Recebeu e vai para o lance individual o Fagner, nem foi. Rolou para o Jadson, olhou para a área, fez o passe, apela para o Avelar e bateu para o gol! Gol! Davi Lua Avelar, gol do Corinthians! Se Jadson lançou muito bem, o William Arão mereceu o mesmo crédito. Olha que boa bola do William Arão para a subida do Pará, vai para o fundo, faz o cruzamento, e vai para o gol! É do gol! Gol! Gol do Flamengo! Eram quase 3 mil flamenguistas na arena, mas o grito mais alto foi do Pará. E logo depois do gol, uma baixa no Corinthians, Fagner sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Gabriel. Como é que foi a hora que o Jair olhou para você e falou, faz a lateral direita para mim, por favor? Vamos embora! A gente tem que fazer, cara. As outras vezes que eu entrei na lateral, eu falei, o futebol de vez em quando não é preferência e sim necessidade. E o Flamengo tocava mais a bola. E o Flamengo fez mais um gol. Olha a chance do Vair Henrique, não é nada de posição legal, não. O Bandeira deu impedimento. O assistente Bruno Bosquilha anulou. Mas o jogo tinha o árbitro de vídeo. Enquanto o VAR checava o lance, Lucas Paquetá marcava o árbitro Ricardo Marques, que não gostou da perseguição. O recado chegou e ele nem precisou olhar o vídeo. Era impedimento claro. Sobre Ricardo Marques, muitos detalhes. Ele conversou bastante com os jogadores e demonstrou rapidez e destreza na hora de desviar da bola. E deu até um abraço em Danilo Avelar, que não segurou o riso. Segundo tempo, e era de se esperar um Flamengo ainda mais ofensivo. Sustos não faltaram. Defesas de Cássio, também não. Diego trouxe e jogou para o meio. Paquetá bateu para o gol. Cássio espalma a Gabriel completa. O Corinthians precisava reagir. E a solução poderia estar no banco. Um dia antes, o professor profetizou. A história mostra aí os jogadores que entram, saem do banco de reserva para ser decisivos em uma grande partida. Pedrinho vestia a camisa 38 e precisou de 38 segundos para virar o cara mais falado dessa semifinal. Rolou na entrada da grande área, dominou. A vontade da maioria era começar a festa naquela hora. Mas ainda tinha muito tempo de jogo. E como o relógio é caprichoso nesses momentos. Reservou para os últimos minutos o lance que poderia levar a decisão para os pênaltis. O elenco sem grandes estrelas ganhou o céu e está na grande final da Copa do Brasil. Em Itaquera, ainda não era Natal. E foi assim, ainda dentro do campo, que o menino que saiu do banco definiu a noite mais feliz de sua carreira. Sabemos como é ser Corinthians, né? Só quem é Corinthians entende o que essa camisa é de verdade. Então, muitas das vezes a qualidade não sobressai, mas sabemos que na raça, na vontade, a gente pode vencer qualquer equipe. Essa é a magia do futebol. E a quinta-feira está perfeita para o corintiano, né? Olha, eu tenho um convite para te fazer. Fica ligadinho no Seleção, daqui a pouco no Sport TV, porque além do sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil, com a participação dos dois técnicos finalistas, os caras ainda têm uma entrevista exclusiva. Olha que bacana. O Pedrinho, meu. Ah, o Pedrinho. A gente acabou de ver na reportagem. Terminou o Globo Sport. Amanhã tamo junto.